O São Lourenço encarou o Brasília fora de casa, jogo para fechar a 13ª rodada da Liga Nacional. Confronto com certo equilíbrio até o primeiro gol, quando Churrasco encontrou Biel para fazer 1x0 para o São Lourenço. Aí a situação começou a ficar mais tranquila. Fabinho apertou a marcação e na cavada encobriu o goleiro Gilson, 2x0. Depois, Lolato roubou a bola na direita e tocou para Ian Lucas, 3x0 o São Lourenço. O Brasília, que até agora não venceu nenhum jogo na competição, não conseguia superar o goleiro Serjão. E para fechar o primeiro tempo, tabela entre Gurgel e Leozin. Gurgel apareceu para anotar o quarto. No segundo tempo, a tabela foi entre Biel e Fabinho. Biel completou 5x0 o São Lourenço. Na sequência, a bola para Leozin, tirar do goleiro e fazer 6x0. Ainda tinha tempo para mais, porém o jogo fechou na goleada de 6x0. O São Lourenço sobe para o 13º lugar na tabela, enquanto o Brasília ocupa a última posição entre os 24 times.